Então vamos lá, você vai pegar o photopee, vai abrir o photopee E vai achar uma obra de arte Essa parte você tem que prestar mais atenção, não fazer como eu vou fazer aqui, tá? Se bem que, se você for lá no seu Classroom Na ideia pranual Você vai achar aqui embaixo Essa pasta Arte E nela tem muito artista É uma pastarinha que eu guardo Nossa, acho que tem 44 mil imagens aqui Desde muito tempo atrás E vamos lá, paisagens, né? Pra gente desmatar Deixa eu pensar Bem, aqui Esse Constable tem muita paisagem legal Mas eu também sugiro, talvez, Bangog Que tem bastante paisagem Ótima Vamos colocar Bangog Landscape Landscape Paisagem Ó, dá pra desmatar várias E a gente também pode usar, talvez, alguma aqui do Cezanne Que é o cara que você pintou Cadê Cezanne? Aqui É Vamos lá Se eu pegar uma delas Vai fazer o download Vou fazer um download dessa Eu vou fazer o download Dessa Essa aqui você não pode usar, tá? Essa aqui já fizeram isso antes E Uma do Constable Não faltou pra eu abrir elas Vou abrir as três Ficou Uma Duas Três E é muito simples, tá? Vamos só aprender a mexer numa coisinha Tô com o mouse Quando eu seguro o Alt E uso O Scroll O Will A rodinha do mouse Pra frente ou pra trás Ele dá Zoom É Se eu seguro o espaço E clico e seguro E arrasto Ele movimenta Então isso é importante Pra você fazer isso aqui Que eu tô fazendo Tá? Pra ter essa liberdade de movimento Beleza? Então vamos lá Eu tô aqui na camada Só eu vou usar essa camada mesmo E a gente vai usar essas duas ferramentas aqui, ó Pincel de cicatrização Que é a letra J E estampa Que é a letra S Só pra você ver a diferença, ó A estampa Quando eu clico nela Eu vou em algum lugar Do fundo Seguro Alt E clico E aí, ó Ele vai Transportar De um lado pro outro O problema é que Às vezes Pode ser que não fique tão certinho Quer ver? Vou soltar aqui Você vai entender Não, não ficou tão certinho Dá pra ver que tá zoado Ctrl Z volta Vou tentar Com Essa aqui O band-aid Fazer a mesma coisa Eu vou vir aqui do Lado Opa Pronto aqui Eu vou aumentar a ferramenta Que ela tá pequena Eu vou apertar colchetes Ou simplesmente Venho aqui, ó E aumento o tamanho E agora eu só vou clicando em cima Ele vai desaparecer Se ela não estiver desaparecendo Você aumenta o tamanho Não tanto Pra ele entender Que você quer pegar o fundo disso Quer ver? Talvez demone um pouquinho Vou clicar de novo aqui Pra ele Trabalhar aqui de novo No fundo Pra ele entender Que tinha uma árvore 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 Eu arrastei aqui de fora e vim descendo e ele entendeu melhor. Aqui eu vou do azul para dentro. Se não der certo, você dá CTRL-Z, mas se você fizer de uma vez só, ele vai dar meio errado. Vai ficar um borrão muito estranho. Tá, mas deu mais ou menos certo. Então, terminou de desmatar o quadro, arquivo, exportar como png ou jpeg. Se aumenta a qualidade, salvo. Acha o arquivo que você fez e dá um nome para ele. TITULO DA OBRA SEU NOME. Se você vai fazer três, por exemplo. E aí? Ih, cadê? Tá aqui. Aí você posta isso aqui. Né? Manda isso pelo Google Chat ou posta na tarefa. Tá? Depois você vai colocar lá naquela revista da anual. Né? Não da ideia da anual. Essa daqui, ó. Tem que dar uma lida nas instruções e você vai colocar isso no seu arquivo. TITULO DA BATIA blindado assim que... TITULAR TA DO EXTRA. æ' Vamos lá. Talvez não seja legal apertar e segurar como eu fiz aqui, daí ela demora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.